Olá pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui de volta, hoje tem uma receitinha gostosa, bem chocolatuda, aliás, acho que eu tô na semana do chocolate, né? Mas vamos lá, bem chocolatuda aqui pra vocês, tá? Hoje nós vamos fazer mais um brownie de chocolate, uma outra versão de brownie, fica muito gostoso, fica bem assim, leve, saboroso, chocolate, 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 muito chocolatudo, tá? Pra quem aí é fã de chocolate, pode ficar bem à vontade, ele é... chocolate dele todo sem leite, tá? Então assim, pode usar e abusar, né? Pra quem tem intolerância aí ao leite, pode usar, pode abusar mesmo, que é muito gostoso, tá? E tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então, receitinha fácil, receitinha nova, onde? Aqui no nosso canal. Então, aproveita aí, deixa a curtidinha de vocês, deixa aí o comentáriozinho de vocês, nos sigam lá nas redes sociais, gente, vão lá no Instagram, vão lá na nossa página do Facebook, Twitter e TikTok também, tá? Passa lá, deixa um recadinho, deixa uma curtidinha, tá bom? E indica aí nosso canal pros amigos, tá certo, gente? Então, vamos lá, vamos aqui pro nosso brownie de chocolate. Então, é o seguinte, nosso brownie, ele é... ele é feito de algumas etapas, tá? De algumas etapazinhas simples, mas que fazem a diferença na receita, tá? Eu vou dizer aqui pra vocês o material e depois a gente vai começar fazendo aqui nosso browniezinho. O que é que eu tô usando? Tô usando aqui óleo de coco. Ele tá natural, pessoal, é que aqui tá frio, então ele fica meio cristalizado, tá? Então, óleo de coco e gota de chocolate. Esse chocolate aqui é vegano, não é que tá tão frio que ele tá embaçado. Mas assim, nosso chocolate, ele é vegano, ele não tem leite, tá? O açúcar dele é açúcar de coco, então ele é bem suave. Esse aqui é 50%, tá? Então, é chocolate 50%, esse aqui é o vegano. Beleza, gente? Açúcar mascavo, você pode usar açúcar de coco também se quiser, mas eu tô usando aqui o açúcar mascavo. Ovos. Farinha de amêndoa. Cacau em pó. Aqui, um pouquinho de sal. E um pouquinho de bicarbonato de sódio. Pronto, nosso material basicamente é isso daqui, tá? Então, vamos lá, vamos começar derretendo nosso chocolate. Pra isso, eu deixei uma panela aqui com água esquentando, tá? A água começou a fazer essas bolhas aqui no fundo, eu já posso desligar, certo? Eu não posso deixar ele ligado pra derreter o chocolate. Aqui, eu já desligo, tá? Nossa vasilhinha tá aqui. E aqui agora eu vou colocar o chocolate e o óleo de coco. Vamos dar uma mexidinha de leve aqui, com cuidado aí pra não se queimar. Vou deixar aqui um pouquinho que ele vai derreter, tá? Agora aqui, nós vamos colocar os ovos e o açúcar. Vamos dar uma batidinha nisso aqui, pode ser com fuê, com a batedeira, você escolhe aí com o que quiser bater, tá? Bater um pouquinho aqui pra não ficar com o cheiro do ovo, tá? Vou usar aqui um fuêzinho. Fuêzinho elétrico, vamos lá. Aqui tá bem batidinho. Tá vendo? O negócio aqui é bater um tempinho bom por causa do ovo, né? Pra não ficar com aquele cheiro forte de ovo. Vê aqui nosso chocolate. Tá quase, mas ainda não tá no ponto. Tá derretendo. Aqui, pessoal, eu liguei o fogo mais um pouquinho, porque aqui tá frio. Então a água tá baixando a temperatura muito rápido. Aí eu liguei só um pouquinho aqui pra dar uma ajudada, tá? Aqui é paciência. Sei que pode ser feito no micro-ondas também, tá, gente? O micro-ondas é bem mais rápido. Mas aí eu fui fazer por aqui hoje pra facilitar a minha vida aqui, por ser mais próximo aqui do... da minha pia. Mas pode ser feito no micro-ondas. Você vai botar um minuto, desliga, aí dá uma mexida, mais um minuto, e assim vai até ficar totalmente derretido. Funciona super bem. Eu sou viciada em derreter chocolate no micro-ondas, mas hoje vou fazer aqui, né? Vamos fazer da forma mais complicada, fazer o quê? Mas tá aqui, ó. O chocolate tá praticamente derretido. Não deixei a água ferver de novo. Começou a formar as bolhas no fundo, eu desliguei. O nosso chocolatinho tá todo derretido, ó. E bem misturadinho com o óleo de coco. Tá? Agora aqui, o nosso ovo e o açúcar já foram batidos. Aqui agora nós vamos só misturar. Vou colocar esse chocolate derretido aqui no ovo. Tá? Tá aqui o ovo e o açúcar que já foram batidos. Vamos lá, vamos aproveitar bem esse negócio. O mais chocolate, o mais gostoso. Então aqui, o ovo, o açúcar, o chocolate e o óleo de coco. Já estão aqui. Tá? Vou mexer com a espátula aqui, eu acho mais fácil. Tá? Pra vocês verem aqui a situação. Pronto. Então vamos lá aqui, vamos continuar. Sal. Bicarbonato de sódio. Cacau em pó. E nossa farinha de amêndo. Então tá aqui, gente. Tudo misturadinho. Tá? Ela fica uma massa grossinha mesmo. Tá? A gente vai espalhar. Eu tô usando aqui uma forma quadrada. Essa é de 24 centímetros. Mas pode ser até uma forminha menor, tá? É que eu não tenho, eu vou usar ela mesmo. É só espalhar. O que é que eu fiz aqui? Untei com óleo e coloquei papel manteiga no fundo. Isso aqui, básico. Só isso. Outra coisa. No brownie, vocês podem colocar. Aqui vocês podem colocar nozes, vocês podem colocar castanha de caju, vocês podem colocar amendoim, gota de chocolate. Não sei. O que vocês quiserem aqui colocar pra enriquecer o brownie, pode colocar. Tá? Amêndoa picada, tudo assim. Amêndoa laminada, amêndoa picada, a castanha quebradinha e tal. Então isso aí fica a critério de vocês. Eu não vou colocar porque meu filho voltou à fase da seletividade aí de não querer nada com pedaço. Então eu vou fazer só a massa mesmo, sem colocar nada. Mas vocês podem adicionar nesse ponto aqui o que vocês quiserem. Passas, sei lá, o que vocês quiserem. Então eu vou colocar aqui, tá? E vamos levar pra assar o nosso brownie. Lembrando que o brownie, ele fica assim, aquela casquinha por cima e fica molhadinho por dentro. Então ele não é aquele bolo que assa muito, certo? Vocês vão deixar no forno um pouco. Não assa por muito tempo, não. Espalhem aí. Se a forma de vocês for menor, acho que vai ficar melhor. Mas o brownie é isso mesmo, ele é um bolinho fininho. Ele não é aquele bolo maçudo, grossão, fofinho, não. Ele é aquele bolo durinho, ligadinho, meio durinho, não. Ele é assim, não sei nem a palavra correta, mas ele é mais firmezinho. Ele é baixinho e é mais compacto. Tá? A massa fica realmente assim, mais durinha, até porque foi chocolate e tal. Então, aqui agora é forno. Tanto aqui, pessoal, tá na forma, agora ele vai pro forno, tá? O forno não precisa, como é que se diz, muito alto. Eu vou botar aqui a 200 graus, tá? O forno tá pré-aquecido. 200 graus. A pré-aqueçam a 180, quando colocar, pode deixar aí mais ou menos 200. E deixar ele assar, ele assa rápido. Claro que isso, eu tô falando do meu forno, tá? O de vocês eu não sei. Então, tem que estar o forno quentinho, certo? E aí, vocês fiquem atentos, que ele não pode assar demais. Tanto aqui, gente. Nosso brownie tá assadinho, ele subiu um pouco, agora ele começa a esfriar, começa a dar uma baixada, tá? Por causa do bicarbonato. Ele tá bem molinho, tá? Vamos esperar ele esfriar. Depois dele frio, aí você vai e corta, certo? Mas é isso aqui. Tá pronto o nosso brownie. O cheiro dele tá maravilhoso. Gente, é um cheirinho muito gostoso. Muito chocolate mesmo. Tá? Então é isso, galera. Brownie pronto? Gostoso. Imagina isso aqui quentinho, com uma bola de sorvete derretendo. Meu Deus, tudo de bom, né? Claro que um sorvetinho sem leite, né, galera? Mas vamos lá. Então, espero aí que vocês façam. Testem essa receitinha, que é muito boa. Adicionem aí as nozes, a castanha, sei lá, o que vocês quiserem. Amêndoa, castanha de Pará, castanha de caju, tanto faz. Tá? Adicionem, que fica muito gostoso, certo? Eu não vou adicionar, eu já falei antes, por problema que o meu filho não tá aceitando. Voltou uma fasezinha chata de não aceitar pedaços. Iogurte, essas coisas assim, eu tô tendo que peneirar tudo. Tá? Então, mas assim, pra vocês aí, façam com as oleaginosas, que fica muito gostoso. Tá certo? Então, gente, obrigada. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí. Ativa as notificações aí do vídeo, certo? As notificações do canal, desculpa, até porque sempre que surge uma receita nova, vocês serão notificados, tá bom? Nos sigam lá no Instagram, Instagram todas as semanas, todos os dias que saem receitas, que são as terças e sextas. Tem sempre a prévia da receita com antecedência, então vocês já vão ficar sabendo desde cedo o que é que vem e tal, tá bom? Então nos sigam lá também no Instagram, na página do Facebook, no TikTok e no Twitter. Tá, gente? Deixa sempre aí o likezinho de vocês nos vídeos, deixa aí o comentário de vocês, sugestão, se vocês tiverem aí de receita, quiserem alguma coisa, deixa aí a sugestão. Não vou dizer que eu vou fazer, mas eu vou correr atrás, vou tentar, tá bom? Mais uma vez aí, gente, obrigada. Continue nos seguindo, continue nos acompanhando e até a próxima receita aí, tá bom? Beijos.